E olha, no final de semana muita gente costuma ir às feiras livres e nesse período de chuva as frutas e verduras estão mais baratas, mas mesmo assim um alerta. Se o período chuvoso aumentar, a produção pode ser prejudicada, o que reduz a oferta e com isso os preços tendem a subir. Para quem vim de fora, os preços estão em conta. Os preços estão muito bons, muito melhores do que em São Paulo e a gente está aproveitando para comprar. Aproveitou que está aberto e estamos aí, vamos fazer uma bela de uma salada. As verduras que no mês passado estavam mais caras deram uma diminuída. Tomate e cebola, que chegavam a custar 4 reais o quilo, agora saem abaixo de 3 reais. Mesmo assim, para fazer uma feira com preços que cabem no bolso, só mesmo com muita pesquisa. Bem, até agora estou achando bom, legal até agora, né? Algumas coisas assim, mas tem lugar que você encontra mais em conta. O período chuvoso de maio a junho até poderia baratear os preços dos alimentos, mas é também um sinal de alerta para muitos comerciantes. Isso porque as fortes chuvas podem danificar os produtos agrícolas de pequenos produtores. Seu Gilberto está preocupado, mas não pensa em encarecer o valor das verduras. O preço barato, a cenoura é 3 reais, tudo. Só tem mais caro o ovo de galinha e capoeira que é 10. Cenouras, tomates, cebolas, quase tudo aqui sai por 2 reais o quilo. Tudo que você pensa que é 2 reais, batatinha é 2 reais, chuchu é 2 reais, 3 chuchu por 2, um prato de quiabo desse 2 reais, cenoura é 2 reais, tudo é 2 reais aqui. E as folhagens vêm da minha horta mesmo, o maior de quente é 1 real. O que também pode impactar as vendas do mês é a pouca circulação de pessoas no final de semana. No mercado, os lucros já diminuíram em muitas bancas. Quando chove muito, é prejuízo porque a verdura pudesse logo, sabe? É mais, é bom para o agricultor que chove, que ele planta e os coitados que só plantam a verdura no tempo do inverno, né? E dá para levar, não toma prejuízo não.